e aí pessoal seja visual do canal o elton silva aqui e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do bitcoin na última semana acabei não trazendo uma análise do bitcoin porque ele não tenha se movimentado então tenha tido nenhum movimento relevante na nessa semana como a gente teve um movimento muito interessante aí teve um movimento aqui de mais ou menos nessa região aqui há de 3 por cento teve três por cento de queda depois três por cento de alta de conheça semana praticamente um movimento atrás do outro e eu decidi trazer aqui uma atualização para vocês e como está o bitcoin no momento antes de mais nada se você gosta de um trabalho já deixe seu gostei aqui nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e bora para o vídeo de hoje então pessoal basicamente no diário bitcoin continua ali naquela região é da formação do triângulo aqui ou de uma cunha de de baixo a gente tem essas duas possibilidades a gente tiver um momento dessa resistência aqui com a resistência bem interessante a gente deve ver o preço para fazer uma alta e até os seis mil dólares que é a próxima resistência após essa resistência aqui né mas caso isso não aconteça caso o preço venha a romper essa cunha caso de lateralize aqui nessa região e depois faça um momento para baixo ele pode ter um movimento de baixa bem forte também não buscar até a possibilidade de buscar até os dois mil dólares lá em baixo tá pessoal então enquanto esse movimento não acontece eu recomendo vocês que fiquem atentos a essa região aqui dos 4.300 4.400 dólares 4.200 mas entre toda essa região aqui acaba sendo uma região inteira para um short para operações de shorts chegando aqui nessa região vale a pena começar a pensar em operações de short tá porque é dificilmente o preço vai romper com força isso aqui se acontecer é que leva um pequeno stop depois entra comprado buscando buscar esse movimento aqui buscando pegar esse movimento mais forte em gráficos menores aqui como no água 4 tem comentado com vocês e se o preço chegar nessa região aqui até deixei um alarme aqui nessa região a gente poderia fazer uma compra por isso acabou parando pouco antes então nesses casos não tem o que fazer para quem opera se bota resistência não tem o que fazer quando o preço não chega na região que você queria o jeito é aguardar um novo ponto operacional o que nesse momento poderia ser as resistências fortes aqui em cima nos 4.300 tá aqui em cima pode ter uma resistência forte na hora que o preço bater lá pode ser também para uma operação um pouco antes esse ponto aqui dessa dessa sombra aqui pode segurar o preço também caso ele chegue lá para as operações no gráfico de uma hora também estão em termos aqui essa região de sombras aqui bem aqui tá o preço chegando lá dependendo da força a gente pode pensar em uma operação vendedora no momento temos o preço aqui caminhando abaixo de um lta o preço rompeu essa linha de tendência aqui nos gráficos menores a gente teve todo esse movimento de baixa forte e aí acabamos tendo toda a recuperação tá mas é muito interessante que vocês fiquem atentos muito importante vocês fiquem atentos aqui a essa região região dos 4.140 dólares mais ou menos para poder fazer um short caso o preço chegue lá dependendo da força dele se ele não acumular muito aqui nessa região para depois romper mas caso ele continue subindo nas próximas horas ou até nos próximos dois dias chegando aqui nessa região dependendo da força que ele chegue a gente pode pensar em short imagine que o preço chega aqui nessa região deixa o canal de reversão a gente pode pensar em short também então fica aí essas regiões para essa semana tá essas que são as três regiões de venda é que acredito que se o preço chegar lá tenhamos força vendedora aqui entre os 4.140 ali pelos 4.250 e por último os 4.350 da pessoal a região compradora continua firme aqui nessa região região mais fraca para operar comprado aqui lá por volta de 3.800 e uma região melhor região mais segura que eu diria que a gente poderia ter um trade de maior sucesso com maior chance de sucesso seria aqui na região dos 3.790 dólares certo? então basicamente é isso pessoal por essa semana no bitcoin não temos ainda a perspectiva de um movimento maior daquelas grandes tendências que tivemos em 2017 então por enquanto o que podemos fazer é pegar pequenos movimentos pegar esses repiques que acontecem como por exemplo esse aqui que aconteceu tocando aqui essas sombras do gráfico diário depois tivemos um movimento forte e baixa a gente consegue pegar esse tipo de movimento desde que estejamos atentos às regiões de suporte e resistência às regiões de briga aqui no gráfico então é isso pessoal pela análise de hoje se você gostou desse vídeo deixe seu gostei se inscreva no canal para ver os próximos vídeos na próxima segunda-feira voltamos com as séries aqui do canal do Crypto Trading vejo vocês na próxima, see you next time e aí e aí e aí e aí e aí